e ela mostra para vocês como aqui mas hoje aqui ó choveu bastante rapaz a noite e e continua chovendo principalmente agora na região de palmeira dos índios e assim ó e já tá bem molhada molhada mesmo eu vou mostrar para você já após um capim que eu plantei aqui e eu vou medir um é uma rama do capim quantos metros tem porque eu vi ontem uma rama eu fiquei impressionado com a rama do capim com tamanho e cada nozinho daquele do capim que eu que vai crescendo vai formar um pé eu vou mostrar pra vocês né primeiro mostrar pra vocês como é que tá aqui ó ó e hoje aqui mas assim ó enchendo derramando olha aqui é uma uma tarefa de capim que eu plantei esse ano bom então aí eu para colocar os bichos aqui ó esse ano não é bom só o ano que vem é por esse tempo é que tá bom de colocar aqui que o capim ele é novo então ele tem que se formar e fechar todinha a terra aí depois que tá fechado mesmo a terra aí fica legal para colocar só uma tarefa aqui mas eu vou mostrar o tamanho de uma rama do capim que eu já falei para vocês qual o tamanho eu até vou até medir que é impressionante a rama do capim e aqui é assim ó temos cara que anda assim de volta carreira dessa sem capacete impressionante já não consigo pessoal andar com a moto sem o capacete é assim mesmo né você vê que o capim ele já tá bem bonito tem um local de mais pra frente que tá mais bonito ainda o capim mas mas tem uma rama que é é show né só que tem que dar um tempo a plantar esse capim aqui planta e colocar os bichos no mesmo ano aí então aí ele não se forma o que acontece se aí ele pode até morrer também é bom esperar plantar um ano e colocar no próximo ano para liberar aí fica bem legal então pessoal ao o pé de capim aquele ali ó eu trouxe até a um metro para mim me dê então de lá vem a rama do capim ó e passou tá chegando tá chegando aqui na estrada e deu três metros e dez centímetros impressionante ó vou mostrar para vocês ó ó lá ó tá vendo a fita né então tá saindo tá saindo de lá ó três metros e três metros e dez centímetros essa rama do capim agora vou mostrar para vocês o seguinte ó cada toquinho desse aqui ó cada nozinho esse aqui é esse forma um pé aí aí vai estar pregando no chão você vê que tem até uma raizinha já fechadora aqui ó e agora é chovendo ó mostrar aqui ó ó não define para ser aud Iron imórun a um pé que dá ela aqui ó ó cada nozinha isso aqui aí é um pé aí como um pé aí por isso que ela é a terra todinha ó ó Deixa eu virar aqui para ele vir até onde tem aqui o metro. Olha, aqui eu estou na estrada. Aqui, olha. 3,10 metros. Olha o tamanho. 3,10 metros aqui. Impressionante. Voltando aqui. Olha o tamanho da ramada do capim. Será que ele cresce? Então, por isso que é bom, assim, planta ele e espera de um ano para o outro para liberar para o gado comer. Porque uma ramada dessa aqui, se o bicho come, pronto. Aí já não vai fechar a terra. Eu vou até colocar ele de volta aqui, olha. Para ele crescer para dentro da terra, porque ele está vindo para a estrada. 3,10 metros. Impressionante. Capim muito bom isso aqui. Deixa o bicho voltar para lá. E agora com essa chuva, você vê ali, olha, aquelas pontinhas lá, atrás de rama lá. Ele ia se apregando no chão. Ele vai crescendo e se estirando. Deixa eu mostrar ali para vocês aqui, olha. Olha como é que ele vai... Começa a fechar a terra, olha. É dessa forma aqui, olha. Ele vai estirando essas raminhas e vai se apregando no chão, olha. Capim muito bom. E os bichos comem rapidinho esse. É um capim... Conhecido como um capim fofo. Você vê que tem água aqui na estrada, olha. Chuva a noite todinha. E até agora choveu um pouquinho também. Mas está bem bonito para chover. Tem um pouquinho sol, mas daqui é chuva. Daqui a pouco. O círculo aqui é só tranquilidade, olha. Coisa linda. Olha essa outra rama aqui do capim, olha. Está saindo aqui para a estrada. A ponta dele aqui, olha. A ponta dele. Olha, ele já está se apregando no chão, olha. Você vê que tem bastante raizinha nova aqui, olha. Olha, ele vem da... Ele está aqui, olha. Ele vem daquela moita ali, olha. A moita que eu falo é o pé, né? Ali, olha. Deve ter aqui... Aqui já tem... Na média de uns dois metros. Isso aqui. Colocar de volta para... E para o terreno. É top, viu? Muito bom aqui. Aí, esse ano... Foi plantada aqui essa tarefa. Eu comprei mais outra tarefa ali, né? Aí o terreno agora ficou igual. Aí, quando for no próximo ano... Aí, eu vou mandar a arapa plantar também. Aí, tem que... Tem que isolar para esperar mais no próximo ano. Para o capim ficar bom. Olha, outra rama aqui também, olha. Você vê só. Estou na estrada. Olha, a rama do capim já está aqui, olha. E é se apregando no chão, olha. Ou é puxando e saindo com a... Com a raizinha, olha. Isso aqui deve ter também uns... Uns dois metros. Ela vem daquela torceira ali, olha. O capim. O capim aqui é topada, viu? Olha como é que ele já está aqui, olha. Aí, tem gente que não tem paciência. Quando ele está desse tempo aqui, aí coloca o... Os bichos para comer. Aí, não é bom. Porque daí ele... Ele perde o crescimento. Aí, não vai fechar a terra. Pode chegar até... Os bichinhos morrer também, né? Agora, quando for no próximo, como se Deus quiser, aqui está fechado. E com essa chuva agora chovendo, né? Agora é chuva de... É trovoada. Que é... O tempo de plantar mesmo é na época do inverno. Olha, essa aqui é a outra tarefa de terra que eu comprei, olha. Aí. Tudo bem, está chovendo agora. E está bem maior da terra. Mas essa chuva agora é... É trovoada, né? Então... Aí pode... Com um pouco de dia, aí já esquenta novamente. Aí, por isso que não presta para plantar capim agora. Plantar capim é na época do inverno. Olha, essa área aqui, olha. Uma tarefa aí, eu... For para onde Deus quiser, mandar arar e plantar de capim. Aí, eu isolo todinha ela, que é para o capim crescer. Opa! Vai ficar legal. Passei esse doce aqui, olha. Que é para os bichos não entra para dentro. Descapim novo. Que é o correto. Aí, quando for para o ano, aí esse aqui, aí eu já libero. E essa outra aqui, que vai ser plantada, aí fica também fechada, né? Plantando o ano que vem, esse aqui só vai estar bom só em... Em dois mil e vinte e quatro. É isso aí, pessoal. E a chuva continua assim, olha. Maravilha aqui. Agora, morar no sítio aqui é uma tranquilidade, olha. Esse arame que eu coloquei pelo lado de fora aqui. Depois eu vou tirar ele para colocar pelo lado interno. Fica mais legal. Nessas estacas. Esse aqui é pé de cajueira, ó. Em dezembro vai ter muito caju. Está bonito já. Então, pessoal. Agora, nesse momento aqui, eu vou finalizando para vocês. Um ótimo, um forte abraço. E até o próximo vídeo, beleza? Aqui, diretamente aqui do sítio Alto de São José. Pelo canal do Tenga Atesivo. Aqui você curte, compartilha, descomenda. Beleza? Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.